se torne membro aqui do canal e assiste os vídeos primeiro que todo mundo lembrando que pessoa que se tornar membro aqui do canal você poderá acessar o vídeo primeiro que todo mundo rapaziada por exemplo esse vídeo aqui do a 14 só quem é membro assistiu o primeiro que todo mundo então fica atualizado o mais rápido possível aqui é outro vídeo também já tá disponível desde ontem pessoal somente para membros e para quem não é mesmo vai sair apenas hoje tá então seja membro clica aqui nesse botão seja membro e você pode ver que tem vários valores 2 reais 3 reais 8 reais lembrando que qualquer desses valores aqui você vai estar tendo antecipadamente aí os conteúdos aqui do canal então se torne membro aí do canal Android sempre e do canal droide allen fala pessoal beleza aqui quem fala com vocês é o ala aqui do canal droide sempre e hoje galera vou mostrar para vocês mais mais novas informações tá mas esse ponto zero Android 14 então deixa o likezão para poder fortalecer o meu trabalho a gente tá publicando conteúdo novo todo dia fechou então olha só pessoal que interessante então é só pessoal Galaxy A23 e M23 5g obtém atualização da uma 6.0 baseado em Android 14 na Europa a Samsung introduziu a atualização da uma 6 para uma infinidade de dispositivos mas ainda restam alguns dispositivos de médio porte que estão gradualmente recebendo atualização como o Galaxy A23 já começou a receber uma atualização a empresa de anterior já distribuiu uma infinidade de atualizações para quase todos os dispositivos populares da série A segundo as informações o A23 está recebendo a atualização da uma 6 em alguns países europeus espera-se que a atualização esteja disponível em mais mercados nos próximos dias os usuários que possuem os outros dispositivos A23 e M23 5g nos países mencionados podem identificar a atualização pelos números de versão firmware binado 4 para o A23 e binado 5 para o M23 5g respectivamente com a atualização mais recente ambos os dispositivos também receberão novos pets de segurança em novembro e de dezembro respectivamente tá então seja pessoal um tá recebendo com pet de novembro e outro com pet de dezembro beleza mas enfim galera fica atentos aí tá porque o A23 5g e o M23 5g já está recebendo atualização na Europa logo logo chega aqui no Brasil tá então ano que vem aí 2024 é o momento para nós aí está atualizando o nosso aparelho para nova interface da Samsung tá pessoal entre janeiro e fevereiro e fevereiro beleza na dona já tá logo ali pessoal então sem sem muita ansiedade fechou galera vou ficando por aqui fiquem todos com Deus grande abraço valeu